Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A partir desta segunda-feira começa em Brasília, capital federal, a 20ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, popularmente conhecida como Marcha dos Prefeitos. O evento, que reúne diversas autoridades, tem como objetivo debater e lutar em prol dos interesses dos serviços prestados pelos municípios aos cidadãos brasileiros. De TAPES, já há presença confirmada do prefeito Silvio Rafael e sua comitiva, assim como outros prefeitos da região Costa Doce.